e aí galerinha seja bem-vindos muito obrigado pela ajuda hoje amigo vamos decolar aqui de angra do reis no rio de janeiro com o nosso ssd 952 vamos estar pousando também aqui no aeroporto vizinho em angra do reis rio de janeiro muito obrigado pela ajuda está aqui para deixar aquele lugar para fortalecer muito obrigado e aí Amém. 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 Amém.